Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você falou de mística e de diferença Qual o papel de um deficiente no mundo das artes, do cinema em si? Qual é? Você falou que tem diferença no Brasil, em todo, no Brasil Falando a nível Brasil, qual a diferença que pode vir a existir para um deficiente? Onde o deficiente pode não ser diferente no mundo das artes e do cinema? Como e quando ele pode não ser diferente? Olha, eu acho que, de um jeito ou de outro, a gente sempre é de um jeito diferente Cada um guarda em si alguma diferença O Moacir estava falando dessa ideia do Akram recompor essa imagem do mundo árabe A família da minha mãe é totalmente de origem síria Até a geração da minha mãe não tinha havido mistura Quer dizer, meus quatro bisavós maternos eram sírios E um dia eu fui pega numa situação muito delicada Uma situação pouco familiar Em que uma senhora, que era parente da família do meu marido Me pegou num canto e começou, por alguma razão que eu não consigo explicar Com um discurso louquíssimo Igualando o árabe a um terrorista E eu tive que ouvir aquilo Sabendo que eu sou de origem árabe Apesar de eu aparentemente ter esse narizinho curto Mas eu sou uma pessoa de origem árabe Minhas bisavós maternas que eu tive a oportunidade de conhecer Falavam português bem parcamente E tinham um sotaque bem acentuado E eu fiquei escutando aquilo E a família da minha mãe era de origem cristã ortodoxa Então eles não eram nem islâmicos O que também não seria nenhum problema O que não igualaria eles automaticamente a terroristas E nem terroristas, eu acho Bom, e aí naquela situação eu me senti de fato um outro Eu me senti praticamente excluída da comunidade brasileira Ou sei lá Então eu acho muito difícil Eu nunca tinha parado para me debruçar sobre Pensar o lugar Ou como que o deficiente pode não se... Quer dizer, onde ele não é diferente na arte Eu não sei Eu estava acompanhando um seriado Em que tem um ator Que ele tem paralisia cerebral O Breaking Bad Eu acho que alguém já assistiu aqui, talvez Um seriado muito bom americano Porque era um menino que atuava Ele, de fato, a gente Talvez tenha poucos artistas Portadores de deficiência Mas nem tanto Porque a gente tem, por exemplo O Eugênio Bauchard, que é um fotógrafo cego Eu tive a oportunidade de assistir palestras dele O Borges foi um escritor cego A gente tem, historicamente, Beethoven Beethoven ficou surdo, não é? Foi surdo? Beethoven ficou surdo? Então, eu acho que existe Você tem uma coisa que eu acho que é mais incrível ainda Por exemplo, o Paralimpíadas Que é uma ideia de uma superação De transpor Que a gente sabe que o mundo é difícil Andar em São Paulo Eu acho que é muito mais difícil A gente pensar como a cidade comporta A diferença, às vezes Do que a arte Eu acho que a arte é uma questão de chegar junto Porque eu acredito que os artistas Enfim Que a maior parte A gente aqui lida com a arte visual Então, que já pode apresentar Uma certa dificuldade E aí a gente também precisaria pensar Quais são esses tipos de deficiência Então, é muito difícil Enfim, para mim É muito difícil Conseguir achar uma resposta Não sei Eu posso falar um pouco também? Não, acho que Mais importante Seguindo um pouco o que a Laís falou Mais importante do que Acabar com as diferenças É reconhecê-las E dar visibilidade a elas Eu acho que você tem razão Quando fala que a arte e o cinema Não dão conta dessas diferenças Principalmente as artes visuais Eu acho que o cinema Até mais recentemente Tem alguns exemplos interessantes Dessa tentativa de reconhecer E eu não estou falando só Dos deficientes físicos Que por algum motivo Escapam dessa ideia De normalidade De completude Que nós possuímos Mas estou falando Daqueles mesmo Daqueles que Por algum motivo Não são reconhecidos Como partes do corpo social Estou falando Dos índios, por exemplo Dos presidiários, por exemplo Dos loucos Falando dos moradores de rua Dos que vivem na Cracolândia Que simplesmente Passam ao largo Quer dizer Não são capturados Pelo satélite lá Das artes visuais Na maior parte das vezes Então eu acho que nesse sentido Realmente há um déficit De representação Nas artes visuais do Brasil Em relação a todas essas populações Que são seres brasileiros Viventes E que não são reconhecidos Como tais Não são representados Nesse campo mais largo Das artes visuais E do cinema E da literatura Da música É quase como se houvesse Essa divisão Essa fissura Entre um Brasil Que é representado Entre aqueles que São contados Como parte desse Brasil E aqueles que simplesmente Não são contados Não se consideram Oi Gabriela Ali primeiro Oi Bom Vai Gabriela Obrigada Obrigada a todos Foi muito interessante Escutar vocês Eu tenho um comentário Só Uma pergunta Para o Morgan Em relação Também ao que você Falou Moacir Sobre a violência Interna no sul As violências Da opressão Essa violência Que Desde fora Da China As pessoas percebem Do governo Totalitário Que está entrando Numa fase Super capitalista Muito contrastada Com a realidade social Do país Com a história Do país Com a ideologia Comunista Uma coisa bem louca Que está acontecendo Na China Eu tive oportunidade De viajar duas vezes E toda vez que eu vou Eu acho ainda mais Surpreendente Não entendo nada Mas O que eu acho Que é Que é Uma violência Ainda muito pior É precisamente O que você falou Que tem Artistas Mega conhecidos Muito poderosos Galerias Mega poderosas Do ocidente Que estão se estabelecendo lá Por causa Das condições Laborais E as causas A causa principal Disso É que é Barato Construir Fabricar Arte De luxo Na China Pelas mãos Dos chineses Que não cobram nada Que vivem mal Que são escravos Então Essa situação Que perpetua Uma situação De explotação Muito forte Está alimentando O negócio Da arte Internacional Essa violência Para mim É ainda pior Que destruir Um compão De estudos De artistas Que pode ser construído Em três dias Depois Em outro lugar Acho que É essa questão Que Que merece atenção A China Está fabricando Muita arte Barato Para Para o mercado Essa é uma violência Também E a sua questão É Não é uma questão Bom Eu queria fazer Duas questões Uma mais geral Para a mesa E uma mais específica Para o Akram Bom Moacir Moacir Começou Dizendo Uma definição Incrível Pensando O sul Como esse conjunto De territórios A gente Pensa Territórios Rede Que tem fronteiras Tênues E tudo mais No debate Do foco Sobre identidade E internacionalização Ficou muito Forte Essa ideia Do que seria Uma arte Africana Num debate Incrível Entre Elvira E Coio E entre a plateia Também Fiquei instigado A perguntar Qual que é a relação Entre Território E estética E identidade Quando a gente Pensa que as nossas Identidades São construídas De forma Muito mais Tênue Processo de globalização Mediatização Trocas simbólicas E tudo mais Isso é uma provocação E a segunda É uma pergunta Para o Akram Mais focada No trabalho Que ele apresenta Aqui Nessa edição Do festival Que chama atenção Digamos Por uma Intensificação Do foco Digamos Uma intensificação Do foco Nas questões Da sexualidade E tudo mais A gente Numa primeira conversa Acompanha A trajetória Do Akram Durante muito tempo E Esse traço Aparece Em quase todos Os trabalhos Mas parece que Nesse trabalho Ele ganha Uma centralidade Maior Ao passo Que abandonam-se As questões Ligadas ao conflito À memória Queria te perguntar Como é que Essa questão No seu território No território Onde você transita Duas provocações Obrigado Should eu responder Diretamente A segunda Uma Eu acho que Eduardo Estou falando A questão De Male Representação E particularmente Homossexual Relationships Representa Em film Documents Que nós Acabamos To ter Um pouco no começo da perspectiva do documentário, e agora, hoje, estou sendo capaz de fazer mais uma mise-en-scene que está mais detetado da realidade. Franchamente, estou dirigido pelo desejo no meu trabalho, então não estou vivendo em outro planeta e penso estrategicamente sobre como eu deveria trabalhar. Mas também, às vezes, eu fico cansado com as coisas que faço, e, 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 eu sempre gosto de explorar novos territórios. E, neste caso, isto é mais como uma dança, eu chamo isso, porque é a primeira vez que eu faço uma peça com figuras que estão jogando exatamente como um músico estaria jogando um instrumento. Então, é a primeira vez em minha vida que eu escrevi movimentos para os artistas para fazer exatamente como eles dizem. Eu acho que é um movimento em meu trabalho um pouco para a performance e um pouco para a dança. Eu sempre admiro a dança que não é baseada na música, particularmente. Então, para mim, é uma forma de ir para essa direção, e, assim, também, é muito importante para falar sobre a homossexualidade, em uma forma muito, muito, muito clara, muito clara. Isso é, na uma parte. Na outra parte, o último filme que você viu, que eu sou, amanhã, tudo vai estar bem, foi totalmente sem personagens. Foi uma história que se transformou em uma escritação. E, assim como eu gostei, que eu gostei de retirar as figuras humanas de aquele filme, ainda sendo capaz de contar uma história de amor com emoções, sem pessoas, e, assim como eu gostei, que eu gostei de trabalhar com os humanos, com figuras. Porque o cinema ainda é capaz de... e, assim como a close-up em uma olhada de alguém, isso vai te dizer muito, sem dizer nada. Então, eu senti que eu gostei disso com o trabalho do tipo de escritação, e, portanto, eu senti que, ok, talvez eu vou tentar escritar algo para três danças, três atores, trabalhando com uma ideia que eu gostei muito, como se estivesse em amor e se estivesse em amor. Então, sim, é uma dança, eu acho. Acran, ainda dentro dessa... Ainda sobre essa questão... Ainda sobre essa questão, sobre esse último filme, me parece que... a impressão que eu tenho é que ele é sobre relações afetivas sempre frustradas, sempre quebradas, que não podem ir adiante. Parece que nunca se completam. Essas são relações homossexuais, que estão sempre presentes no seu trabalho, na sua história. E eu queria saber qual a relação desse tipo de inacabamento, dessa frustração, dessa impossibilidade, com a situação comportamental e política no Líbano. como é que esses trabalhos têm uma dimensão política também, na medida em que existe, todos sabemos, um ambiente repressor em relação à sexualidade, à expressão da sexualidade homoerótica no mundo árabe em geral. Como você se coloca politicamente nesse trabalho? Eu tento, no meu trabalho, eu tento, completamente, trabalhar fora da esfera do que é permitido e do que não. E eu nunca realmente considero constrangência social enquanto construindo trabalho. para mim, a ideia de constrangência social relacionada com homossexualidade, ou seja, ou seja, não é permitido legalmente no Líbano, eu sempre tento para evitar. Mas é verdade, que depois de um tempo, eu acho que talvez a dimensão da constrangência é um ativo em praticar homossexualidade. E no modo, em Líbano, não importa como as pessoas em certos círculos, em Beirute particularmente, gostam de comportar como se essa lei não existe, eu acho que tem um impacto grande na... Eu acho que já ter uma relação entre um homem e uma mulher é difícil. Então, você tenta fazer isso funcionar por, talvez, marcar, por ter um adjunto-back-account, por ter crianças, por transformar isso em uma instituição. Então, isso vai funcionar. Já é muito difícil. Então, como vai ser entre dois homens ou duas mulheres e uma sociedade que não é permitido? Então, o falso é mas também o desafio é também, e o bom momentos são também. E você tenta pensar que essa lei não existe. não existe. a minha vida como lutar contra uma causa. Não como um provoque mas algo que é... talvez... talvez... talvez talvez eu estou acelerada se eu sei. Mas eu tenho um algo relacionado à sua primeira pergunta. Se você mudar de falar sobre a ideia do sul, de repente, no Brasil 30, eu acho que a ideia do sul começou a ser exaustada. Eu não acho... Eu acho que... Eu comecei a trabalhar nos anos 90, quando a ideia do sul foi muito importante para mim. Foi importante dizer onde eu venho, e ser capazes de abordar os problemas políticos relacionados com a base, e relacionados com a construção de identidade. Mas hoje eu estou muito mais interessado em isso. E eu acho que a ideia do sul, eu não posso continuar com o sul durante a minha vida. Eu não posso fazer algo... Eu quero dizer, as fronteiras estão caindo. Eu gostaria de caindo. Eu estudiado arquitetura, eu queria fazer filmes, mas eu me encontrei fazendo arte, e agora eu quero fazer performances. Então, tanto que eu estou preocupado com as fronteiras, tanto que eu gostaria que elas não existiam. E eu sempre tento reposicionar a mim, politicamente e artisticamente, em uma forma que me permite construir em uma forma construtiva no futuro, em uma forma construtiva, e em uma forma construtiva, em uma forma construtiva, e em uma forma construtiva, e em uma forma construtiva, para o Brasil, já transformou essa ideia e tocou com ela, em uma forma construtiva. Mas eu não acho que nós podemos... Eu quero dizer, nós estamos no sul, geograficamente, mas isso é um dado. Quando nós abrimos a mapa, nós vemos. Nós não podemos continuar usando a política, política, eu acho. Há uma necessidade de chegar com uma estratégia diferente, uma estratégia diferente, eu acho. E isso é para o Solange... para lidar com isso. Ali uma questão. De alguma maneira, o Acran antecipou um pouco do que eu ia perguntar, mas o que eu tenho percebido muito, tanto no discurso da arte digital, da arte para celular, é justamente a consolidação de ideias que lidam com essa dissolução enorme de fronteiras. Oi? Que afirmam essa dissolução. É, que afirmam essa dissolução. E a minha pergunta era justamente isso. Se, num contexto como esse, colocar a ideia de territórios do sul não fica contraditório. Eu acho que você mesmo antecipou algumas coisas que mostram uma certa... Enfim, são vetores complexos. Eu acho que são complexos... Ainda é sobre esse assunto. O microfone está... Só para fazer um breve comentário. Eu acho que a questão é complexa mesmo. Eu entendo a posição do Acran, quando ele fala do ponto de vista pessoal, essas fronteiras são o tempo todo rompidas, têm sido rompidas por ele profissionalmente, e vários de nós temos passado de um campo a outro. Eu mesmo sou economista e, enfim, passei por esse outro campo. Quer dizer, do ponto de vista geopolítico também, existe uma série de transposições de bordas, de soluções de bordas, mas, ao mesmo tempo, há afirmações de muitas outras. Até como respostas a um processo de solução de bordas, que muitas vezes é imposto e implica imposição de forças, de poderes, de vontades alheias. É difícil falar que não existe bordas, por exemplo, para aqueles que moram no norte do México e tentam atravessar para os Estados Unidos. Ou para aqueles que, como a gente estava falando antes, aqueles que vivem aqui no Brasil nesse... Tem uma expressão muito interessante de um sociólogo português, o Boa Ventura de Sousa Santos, que ele chama a linha abissal. Ele disse que existe uma linha abissal no mundo e, para além dela, é a terra do não direito, onde existe uma indistinção entre o que é legal e o que é ilegal, entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que é vida e o que é morte. Então, existe no mundo essa linha abissal e, para além dela, estão aquelas populações que eu mencionei há pouco, aqui no Brasil, que não têm representação. Então, para esses, essa linha abissal é uma fronteira absoluta. Então, eu acho que é possível falar ainda nessas fronteiras nesse sentido, no sentido que há desigualdades absurdas no mundo hoje ainda. Por mais que nós ultrapassemos fronteiras o tempo inteiro, para alguns essas fronteiras são radicais, são absolutas, e não há possibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que é complexo mesmo, mas eu acho que vale a pena ainda afirmar essas diferenças. Eu queria... O que estava um pouco por trás... Desculpa, só. O que estava um pouco por trás disso era também essencial dizer sul. Nós não acabamos numa cilada de reafirmar um discurso que foi construído a respeito do sul e perde a chance de discutir as questões pertinentes. Quer dizer, será que nós não nos reterritorializamos ao assumir essa ideia de sul e, pior ainda, a partir de um ponto de vista que foi nos imposto? Bom, eu queria retomar, bastante para concordar com o que o Moacir disse, eu acho que essa questão do sul ainda é importante. Eu discordo totalmente nesse sentido do Acran. Eu acho que, talvez, subjetivamente, o momento da sua trajetória e tal, essa questão não tenha mais sentido. Mas, cara, é o mundo que nós vivemos. Eu acho que não dá mais para... E até nessa questão da reterritorialização, eu acho que é vetor de fuga. É conseguir entender que existe uma simetria em relação a poderes entre sul e norte, que nós inventamos isso um pouco e que nós precisamos falar disso. Bom, o nosso amigo falou do deficiente, o Moacir falou da Cracolândia. Eu quero falar dessa borda, borda mesmo, como o Moacir bem disse. É impossível um mexicano atravessar a fronteira. Vamos... Assim, eu acho que a gente não está incensando uma situação que a gente inventou em torno de, ah, é bonitinho ficar olhando para o sul. Não, é porque realmente tem uma questão, entre nós, no Brasil e na América Latina, tem uma questão central em relação a isso. São milhares de excluídos. São pessoas que não conseguem absolutamente nada. Inclusive artistas. Só para tentar marcar essa posição um pouco mais. Concordo totalmente com o Moacir e acho que, assim, tem fronteiras no mundo da arte que estão caindo e são incríveis que elas caiam. Era legal se a gente conseguisse integrar todos. Agora, como a gente próprio fez aqui no Vídeo Brasil, todas as manifestações artísticas convivem no mesmo espaço para além do vídeo. Agora, nas questões políticas, nas questões econômicas e de ordem subjetiva, que é o que alimenta a produção artística, isso é nítido. Julia falou isso no primeiro dia. Artistas não conseguem vir para o Brasil, saindo da África porque é uma mulher e o próprio país não olha bem isso. Isso é uma questão do sul. Por isso é que eu usei a expressão território-rede, para falar que a fronteira é fluida e tem norte dentro do sul, tem sul dentro do norte. Isso é uma coisa dinâmica. Obrigado. Desculpa ter passado na frente todo mundo aí. Era só para continuar na conversa e para posicionar. Obrigado. Olá. Eu tinha uma pergunta 10 minutos atrás, então eu não sei se eu lembro ou não. Mas eu acho que é uma conversa muito interessante, o que nós estamos tendo. mas eu acho que quando estamos falando de bordas, nós estamos falando muito literalmente sobre bordas, sobre como se cross os bordas ou não. Para te dizer muito brevemente, eu was born em Pakistan, speaking Urdu em casa, em casa, em uma escola que estava ensinando inglês, em uma escola britânica, em uma universidade, onde eu estava estudando artes de Westernes, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Então, o ponto de dizer é que o mix já foi feito já. O que a coisa para discutir é o que nós fizemos com o último produto? O show que você colocou de diferentes países, é bom, é que vem de diferentes lugares. É como os ingredientes que você colocou para fazer algo, mas o que é o sabor da comida? Então, eu acho que nós precisamos discutir. Eu acho que eu, inclusive eu, eu sou um artista, eu às vezes me julgo sobre o poder. Eu acho que nós temos muita força, mas não é assim. Eu acho que esse globalismo ou o mix é tão forte. O que nós podemos fazer como artista é que talvez possamos essa força que está chegando para nós. então, provavelmente, seria interessante, eu não sei se é uma questão ou o que, provavelmente, falar sobre o produto final ou o gosto de o que seja. é. É. Tem uma coisa que você, quando você foi construir a, enfim, sua colocação, você disse que estudou numa escola que estuda inglês, que gosta dos italianos e tal, mas isso sempre é essa cultura do norte, por assim dizer, é a cultura hegemônica. Quer dizer, que foi onde também a gente também não tem como ignorar que um pouco a história da arte, do qual em parte a gente, em boa parte a gente dá alguma continuidade ou não, ela é uma criação mesmo ocidental, eurocêntrica e tal. Mas eu acho que essa ideia de pensar que as fronteiras, e é por isso que eu sempre gosto de falar que esse trabalho meu, ele é uma matéria dura, não é o líquido que vira o cinza mesmo, eu acho que seria muita ingenuidade a gente pensar mesmo, que é, ai, as fronteiras, a internet, as fronteiras são fluidas, as fronteiras, as pessoas vão para lá e vão para cá. Quem são essas pessoas que vão para lá e vão para cá? Quanto elas podem, o que permite? Para as pessoas que conseguem se manter indo para lá e para cá, atrás delas tem uma série de pessoas que estão completamente submetidas no universo, sem querer assim, não sou propriamente, mas eu acho que não tem como não dizer isso, porque eu gostei muito da colocação da Gabriele, e eu acho que é muito condenável, eu acho condenável, eu quero marcar essa posição que um artista vá para a China porque tem uma mão de obra barata, não que eu ache que o artista tem que ser um bom moço, ou coisa desse tipo, ou tem que ser, enfim, mas eu acho realmente condenável, porque para você manter essa possibilidade dessas fronteiras fluidas, tem muita gente completamente enterrada em um lugar, submetida a condições de trabalho que são horrorosas. Então, eu acho que o principal que talvez o Vídeo Brasil venha colocando, e que eu acho que o Moacir colocou muito bem quando ele respondeu sobre essa questão da representação, é como criar a nossa representação. como representar esse espaço que a gente acaba sendo um outro, mediante um, quer dizer, se a gente pensa em uma determinada hegemonia cultural. como a gente se afirmar, afirmar uma diferença, obviamente que essa diferença nossa também é formada por coisas que a gente partilha com o norte, ninguém que acha que tem o sul e o norte, eu acho que não se trata disso, mas eu acho que se trata, sim, de um problema de representação, que é o problema de representação, que foi da mulher, que foi do gay, que foi, enfim, de uma série de grupos que, enfim, originou uma série de diferentes práticas artísticas, e que eu acho que, no final das contas, foi até o que acabou conduzindo o Vídeo Brasil a assimilar outras práticas que não apenas o vídeo mais. então eu acho que essa, independente disso ser importante para discutir individualmente dentro da produção de cada um, ou do pensamento de um curador ou outro específico, eu acho que é importante pensar isso em termos de uma coletividade de um grupo, quer dizer, que está interessado com todas as suas diferenças em arte, em pesquisa, enfim. Acho que a gente tem tempo para mais duas questões, duas questões, aqui e ali atrás. Não, pode falar. Foi o... Acran. Falando ainda sobre deficiência, claro, e sobre a fronteira que acabamos de dizer aqui, existe fronteiras para um deficiente no mundo das artes, do cinema, já que você filma, existe essa fronteira? Existe a diferença, por exemplo, você fazendo uma cena e eu fazendo uma cena, e uma pessoa está filmando? Existe essa diferença? sim ou não? Por favor. Sim, existe uma diferença, sim, existe uma diferença, mas a diferença não existe apenas nos artes, mas a política, em finanças, há uma friação clara na esfera pública, vis-à-vis pessoas com dificuldades, físicas, desigualdades. Existe, sim, e acho que precisa ser abordada. Obrigada. Obrigada. Olá. Queria apuntar duas coisas. Uma em relação a discussões que se vêm dando em relação a a internacionalização, retomando a charla do outro dia, e em relação a questão das fronteiras e se existe ou não existe um sur. Eu me sumo aos comentários de Eduardo e de Moacir, a mim parece que há um ponto muito importante, que já se falou, que é mirar ao outro, mirar ao costado. Não podemos andar solos sem mirar o que passa ao lado, e nós obviamente somos uns privilegiados que estamos aqui, mas todos os que vivem no sur, que não são privilegiados e que não podem viajar, sentem bem o que é o sur, sentem bem as deficiências, sentem bem as fronteras, as visas, etc. É um mínimo. E, por outro lado, algo que me pareceria importante de discutir e de saber e de poder charlar mais entre os artistas, são os modos de produção, que eu acho que aí, que é onde está o dinheiro, é um tema fundamental. Como producimos cada um de nós? Como producimos os que vivimos no sur? Não é uma questão somente de nascimento, de onde, quem financia nossos projetos, que temos que fazer para conseguir fazer algo, trabalhar com novos medios, trabalhar com vídeo. Então, aí há uma grande diferença. Como nos producimos? A mim me encantaria que podamos charlar disso, de como conseguimos financiamento para fazer coisas. Me parece que isso é muito específico a isto. Quem somos e como nos producimos? Temos fundações detrás, somos independentes, somos professores e vamos juntando dinheiro de costado para produzir. Me parece que aí há um ponto essencial e que me parece que, dada a diversidade que temos, me encantaria saber e falar disso. Bom, como podemos conseguir... Digo, nossa voz e a representação que vos mencionabas. Está por isso. Como, quanto podemos produzir? Que podemos fazer? Quantas horas temos que dedicar ao costado? Como vários de nós, dedicando-nos a outras coisas para poder produzir ideas e generar obra. E me parece que também, algo que define bastante a os artistas do sul, falo mais da América Latina, que conheço mais, é o carácter multitask de cada um de nós. Acho que a maioria dos artistas que conheço, que vivem na América Latina, por menos, são muitas coisas, além de artistas. E é o modo de viver, que quase não existe. Digo, na Argentina quase ninguém vive do que faz a obra. Digo, tudo está relacionado. Mas, digo, isso nos define também como surdo. Acho que esse é um tema importantíssimo e, talvez, merece, certamente, como você falou, uma discussão específica sobre isso. Eu só queria, respondendo à sua pergunta, a gente vai ter, no último dia do festival, dessa semana de abertura, a gente vai ter uma discussão, e que eu acho que vai tratar bastante sobre essas questões, dedicadas à residência artística em si, mas também a gente quer expandir isso para outras, para discutir formas de produção e formas de criação de redes, enfim. A Gabriela vai contribuir para isso e acho que a gente pode expandir essa discussão nesse momento também. Sim. Mas, de todo jeito, acho que o que vale a pena... Desculpe. Não, não, uma coisa. Sabrina, que me parece superimportante das residências, eu sou fã e é um modo fundamental para mim de produzir obra, mas o importante é ver como podemos, além das residências, que significa ir a outro lugar, poder generar nossos próprios medios de produção, aqui abaixo, no sul. O que eu acho que é importante destacar da sua fala, o que me parece muito importante destacar aqui no contexto dessa discussão, é que essas relações de produção também estão atravessadas por relações de poder. Então, eu acho que é de poder que a gente tem falado aqui o tempo todo. Poder de representar, poder de se afirmar, poder de marcar as diferenças. Eu acho que essa dimensão... E eu acho que o Festival Vida do Brasil tem, ao longo de toda a sua história, tido essa postura de levantar essas questões da política, do poder, das diferenças, das desigualdades. E é por isso que eu acho que tem uma relevância que vai além da própria mídia, além do próprio campo das artes, cria esses fóruns de discussão aqui, como esse que a gente está testemunhando. Eu acho que... Só um último... Eu fiquei pensando na questão que ele colocou. É que, claro, eu acho que hoje em dia temos cada vez mais acesso a informações que são comuns a todos. Nós, via internet, via viagens, aqueles que não podem viajar, mas pelo menos via internet têm acesso a uma série de informações. Mas o que eu acho fundamental... E aí eu acho que se afirma de novo a diferença do Sul em relação ao Norte, ou do Leste em relação ao Oeste, enfim, as diferenças se afirmam a partir do modo como articulamos essas informações. Podem ser as mesmas informações, mas elas são articuladas de um modo diferente a partir das experiências de vida que nós temos, a partir da condição de mundo que nós temos, a partir da posição que nós temos no mundo. E eu acho que isso está ligado com a ideia de sotaque, de accent. Eu acho que um trabalho artístico, como a voz de uma pessoa, revela um pouco o lugar de onde ele vem, o modo de vida que está ali escrito, mesmo que seja falado em inglês, mesmo que se utilize das mídias mais sofisticadas, mas é o modo como as informações são articuladas que revelam esse acento, esse sotaque. Eu acho que isso é, de novo, a afirmação das diferenças, a afirmação dessas desigualdades que estão escritas no mundo, que nós temos que lidar com elas de alguma maneira. Bom, tem espaço? Desculpe ter falado. Eu acho que... Então, muito rápido, porque a gente tem que encerrar aqui. É rápido. Eu lembrei quando a Gabriela comentou de uma conversa que eu tive com o Jorge Villacorta, no Peru, que estava organizando, na época, uma bolsa para financiar trabalhos de artistas na América Latina. E ele me disse assim, menos brasileiros e argentinos, porque vocês já têm muitas condições. Então, eu acho que isso adiciona, de alguma maneira, para a discussão que a gente está tendo aqui. Tá bom. Então... Para o resto da América Latina, a gente é o Norte, talvez. Desculpe. Se vocês querem falar alguma coisa ainda... Eu gostaria de... Só fazer um comentário aqui antes do... Posso? Muito rápido. Bem rápido. Só voltando um pouco o que o Edu falou e pegando um mix entre a posição do Acran e a do Edu e a sua, que também é um pouco a minha. Eu acho que a gente tem que pensar... Olhando aqui essa mesa e a gente falando de um sul geopolítico, onde a gente tem a China e o Brasil, que dentro do sul geopolítico são potências, inclusive opressoras, hoje em dia, na relação com os próprios outros países do sul. Vide a presença da China na África. Vide a presença do Brasil na África. Vide o olhar dos outros latinos em relação ao Brasil. Esse geopolítico, a gente está recomeçando a pensar. Eu acho que o sul, ele é o sul. Dentro do próprio sul, a gente tem o norte e o sul. Então, acho que a gente tem que guardar o nosso norte nessa relação, que a relação da injustiça, a relação dessa fronteira que existe, ela existe no mesmo espaço. E dentro da produção, se você fala nós, artistas do sul, como é que a gente financia, como é difícil, mesmo dentro do norte, você tem artistas que estão ao sul do norte. Você tem artistas que também não têm financiamento. Eu estava nos Estados Unidos agora e estava todo mundo morrendo de inveja dos prêmios que eu tinha ganho do governo brasileiro e que lá não existia. Então, acho que a gente tem que repensar sempre dentro do lugar onde a gente está, que esse sul e o norte, eles estão em qualquer lugar. Eu acho que, só para retomar, acho que resume bastante isso que você falou e um pouco nesse sentido, que eu fiquei pensando com a fala de todo mundo, que talvez o sul esteja ao nosso lado e o norte também. Então, ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, muito mais do que um recorte geopolítico, é olhar para questões como ele levantou, que tem a ver com deficiência, enfim, é olhar para aquilo que você mesmo falou, que são essas desigualdades dentro do nosso próprio universo. Eu só quero dizer que nós vivemos como uma fragmentação, não é mais sobre polaridade, como o sul contra o norte. É como uma fragmentação total ou defragmentação do poder. E é verdade, é sobre poder. Mas também, eu não acho que é sobre passaportes. Nós estamos falando sobre produção cultural. Nós estamos falando sobre produção cultural. Imagine como produção industrial se comporta hoje. A pesquisa é feita em um país, a marca vem de outro país, e a fabricação vem de outro país. Quando eu tenho meu computador de Apple em frente de mim, eu quero dizer, para aqueles que chamam para boicotar Israel, se eu preciso boicotar Israel, eu olho no meu laptop, se eu preciso decidir, se eu boicotar Israel, e, portanto, não usar meu MacBook, porque há uma pequena parte ou uma pequena pesquisa que vem de lá, que contribui para uma economia. Isso fez para nós muito, muito difícil nos posicionarmos politicamente vis-à-vis um mercado. E eu acho que, como pensadores, nós também devemos ser tão inteligentes em posicionarmos nos posicionarmos vis-à-vis a política da geografia. O norte e o norte foram usados em alguns momentos, e é uma ideia muito romântica, e é uma ideia muito romântica, e é uma ideia muito romântica. É muito bom pensar que os trabalhadores do mundo se juntarão um dia, mas eles não irão. Nós temos que enfrentá-lo, e temos que abordá-lo, e pensar, como produtores culturais, o que fazemos nessa situação? E, claro, há países que escaparam, o norte e o norte. Ninguém menciona Dubai, ou Saudi Arabia, ou Singapura. são todos, culturais e geográficamente, o norte. Eles não têm problemas com os passaportes. Eles não têm problemas viajando. Mas eles são o norte, culturais. Eles são o norte. E nós estamos vendo, como, no polos, no Middle East, e na Ásia, particularmente, que são importantes para ser abordados, como polos. e não estão no norte. os outros. os outros. Eu não acredito que precisamos colocar muito... Eu acho que são dois diferentes lances para ver as coisas Porque é o contexto político ou social e também o contexto art Mas eu não digo que deveria separar os dois diferentes coisas Porque é definitivamente não funcionando se separar os dois contextos into diferentes questões Mas talvez uma breve comentária Eu não acho que deveria ser exotificado por nós Mas então... Porque é realmente uma ideia de Eurocentric que nós estamos pensando em que nós estamos no South, ou em Asia, ou onde nós estamos Mas eu estava falando com outros artistas que nós deveríamos apenas pensar em que nós somos artistas E talvez não mesmo com diferentes mídias Eu quero dizer, sim, nós somos apenas artistas E nós estamos criando trabalho E eu acho que é o curador que usa o contexto para fazer um framework Para manter uma exposição Ou talvez para dar uma lente para entender o contexto inteiro ou um contexto maior Sim Solange Quer concluir alguma coisa? Não, queria só... Eu acho que eu preciso, pelo menos, responder Responder ao ACRAM Mas, quer dizer, não responder ao ACRAM Eu acho que tem uma questão Assim, que a gente... Não é uma questão de polarização Nunca foi Pelo menos do ponto de vista do vídeo Brasil Norte, Sul A gente está falando de relações subjetivas também De questões muito de ordem subjetiva De questões mais de uma horizontalização Dessas possibilidades de inclusão e de inserção E de ter uma voz E onde que... A gente começou, por exemplo, o festival Quando pensou em abrir o festival Para um festival internacional A primeira coisa que me ocorreu É que a gente... Isso há muito tempo atrás Onde ainda era muito difícil o deslocamento Todas essas questões eram muito difíceis O mundo não era um mundo globalizado ainda Ainda não existia a grande rede Ou seja, a internet Então, tudo era um esforço gigantesco Até para entender e conhecer um pouco esse mundo A gente conhecia, sim, Europa e Estados Unidos Mas a gente sabia muito pouco a respeito de nós mesmos O mundo é muito maior Então, assim, do ponto de vista... Do que me interessa Que são... Que é a produção artística que eu quero fazer Que eu quero conhecer Que eu quero mapear Que essa é a minha perspectiva De um mapeamento mais horizontalizado Não ficar eternamente nesse deslocamento O eixo norte-sul Mas sim, sul-sul, norte-sul, sul-norte Igualmente E eu percebi que a produção A gente conhecia muito pouco Sobre esse outro mundo gigantesco Potente Que, como o Brasil, constitui esse sul Mas não como uma questão de opor um ao outro Jamais seria um contrassenso gigantesco Mas sim, conhecer essas poéticas Conhecer esse imaginário Que nos diz respeito também tanto Assim como a gente conhece super bem a produção do norte Queremos tanto estalar Criar mecanismos de trânsito De ordem mais horizontalizada Assim, em todas as direções E acho que isso a gente aos poucos está conseguindo Mas não ser Ou defender uma bandeira específica para o sul Onde o norte Onde se opõe ao norte Isso é um pensamento muito limitador Não é essa perspectiva Mas é maravilhoso poder estar em uma plataforma Das artes Onde a gente possa ter acesso A essa produção maravilhosa De artistas Que dificilmente você vê nas grandes bienais Que você vê nas grandes mostras ao redor do mundo Mesmo no sistema da arte Então acho que esse é um papel, sim, político do Vídeo Brasil Que é dar visibilidade E provocar essas trocas de forma efetiva Só para concluir então Eu queria A gente já está adiantado na hora Eu queria agradecer a Mahadika A Morgan A Laís A Kram A vocês E principalmente ao Vídeo Brasil Por ter proporcionado a mim E a todos nós aqui Essa discussão tão estimulante E que fiquem abertos Eu acho que é uma conversa Para muitas outras ocasiões Muito obrigado a vocês Obrigada Queria aproveitar falando em fronteiras Acessos, deslocamentos Lembrá-los que todos os encontros do festival Esses encontros dos programas públicos Que acontecem até o dia 2 de fevereiro Estão sendo transmitidos ao vivo No site do Vídeo Brasil Vocês podem continuar acompanhando a programação Mais para frente eles vão estar traduzidos Para o inglês ou português no canal VB E, bom, agradecer muitíssimo a presença de todos Moacir, especialmente obrigado Por conseguir vir participar dessa mesa E convidá-los a participar agora Às 3 da tarde Aqui mesmo Mais uma mesa com eixo Com artistas da Panoramas do Sul Natureza Mágica Quem vai fazer a mediação É o curador Pablo Lafuente Obrigada, gente Obrigado João Brasileiro Bastante Beijo 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 Beijo